Oi, Edinho! Vai te voar! Não! Oh, oh, oh! Aí tem um buraco! E aí Vamos lá. Vamos, velho. Pode vir pra frente. Pode vir, para aqui. Tem que ir mais pra frente aí as notas. Apagar, não, você leva. Tem que ir mais pra frente. Tem que ir mais pra frente.